Balançando os braços do lado Anda, anda, desce aí no lugar Anda, anda Vamos sentar, senta, senta Agora Vou fazer tesourinha com as pernas Tesourinha, assim, ó Perna esticada, hein Entra, entra de novo Agora, chocando-a Tá acabando Eu gosto de ganhar, minha, minha, minha Eu gosto de ganhar, minha, minha Hoje tem, hoje tem Eu gosto de ganhar, minha, minha Eu gosto de ganhar, minha Eu gosto de ganhar Carioca e já sabe o jeito Pois esse é o jeito da te remenar Que é bom o governo, é bom o prefeito Vida de tranquila, quando a canela O meu capital está sempre sobrando Não sei até quando ele vai ser assim O Matinho Gássio vai sempre aumentando O Matinho Gássio não chega ao fim Comigo, vamos lá! Eu gosto, que beleza, é! Eu gosto, me engana, me engana, me engana Eu gosto, ei! Eu gosto, me engana, me engana, me engana Eu gosto Eu gosto, me engana, me engana, me engana Eu gosto, ei! Eu gosto, a chupa do bloco e de brasileira Que é sempre a primeira na MCB Não sofre nenhum, me tuem sensateira É até a filiada ao que ele tem Vixe com boate na perigatia Caída no meu dobro e marido Não gosta, passeando em Madureira Varia a vida na samba, vem vando Pois é, boa! Eu gosto, aquela coisa, gente Eu gosto, me engana, me engana, me engana Eu gosto, ei! Eu gosto, me engana, me engana, me engana Eu gosto, nossa, sim Eu gosto, me engana, me engana, me engana Eu gosto, ei! Chego em casa, tá, sangue de foi Minha amiga more me desatustação Já faz cara feia até me despegar Pois não tem ciúmes aqui do negão Eu tô gente boa, tô gente batata Vai ter gente que dar uma lua no final Comido no teu tiro, sem reina de beira É só brincadeira, mundo de quem falto é rolar Eu gosto Eu gosto, milha, 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 eu gosto Marquinhos na fé!